Professor, o que é ciclo de compasso? Eu não sei nada de teoria. Não tem problema não. É um trem que repete. Se fosse em Minas Gerais a gente ia falar isso. Um trem que repete, um negócio que vai repetindo. E segue aquela mesma proporção, geralmente do início ao fim da música. Quando você vê uma banda tocando, o baterista faz 1, 2, 3, 4, começa a tocar. Quer dizer que a música tem 4 tempos, e esses 4 tempos fecham um compasso, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4. E aí você vai guiando toda a música.